Era uma vez um homem que iria viajar, ele pegaria um avião e iria até os Estados Unidos, mas algo aconteceu, algo que não deveria acontecer, nós. Ele se acidentou muitas vezes e até perdeu seu carro. Ele morreu por razões naturais, mas conseguiu sobreviver. Ele é demais. Então ele avistou Heisenberg e seu veículo. E o roubou. Ele dirigiu muito rápido porque estava atrasado. Então ele chegou no aeroporto e pegou o avião. Com muita calma. Então o avião decolou. Após esse peito o avião começou a cair. Então como é o bebê? É bom. Não foi uma reação muito forte. Bem, não é uma bebê muito forte. Não é uma bebê muito boa. Isso, claro, não é uma bebê muito boa. Isso, claro, não é uma bebê muito boa. Não é uma bebê muito boa. Excuse-me. Sir, excuse-me. Guess he really had to go. Sir, excuse-me. Sir, excuse-me. Ladies and gentlemen, the pilot has switched on the fasten seatbelt sign. Please return to your seats and fasten your seatbelts. It's normal. Oh, I know. Just never been a very good flyer. My husband keeps reminding me that planes want to be in the air. Well, he sounds like a very smart man. Be sure and tell him that when he gets back from the bathroom. Well, I'll keep you company until he does. Don't worry. It's gonna be over. Come on. You're not going to be over. Go, 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 go! Go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! Tchau, tchau. E aí o avião começou a pegar fogo mas logo parou. Os sobreviventes foram para as asas do avião mas aí ela começou a cair. Nosso herói foi levado pela água até a ilha. E então ele acordou. Levantou. E andou pra caramba. Ou voou, você decide. Mas aí ele achou algo surpreendente. E se espantou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí